Se um empate fora de casa é considerado bom na maioria dos casos, não foi o caso do 2-2 entre Parnaíba e Piauí na noite deste sábado, no estádio Albertão Tien Teresina. O Tubarão vencia até os acréscimos do segundo tempo quando o Diego Castro marcou um pênalti em favor do Enxugarrato. O Rubro Anil empatou e, após o apito final, o árbitro foi cercado por jogadores, comissão técnica e diretores do clube do litoral que cobravam satisfação sobre si outros lances. A tropa de choque precisou fazer uma barreira de segurança, confusão começou após o apito final, foto, o enertito barra globo esporte.com, o lance mais polêmico da partida acontece aos 46. Nil recebeu na esquerda, partiu para cima da marcação e Luciano e, na sequência, foi ao chão. Jogadores do Parnaíba reclamam que ele se jogou, mas o árbitro marca o pênalti. Antes mesmo da cobrança, o volante Ramon foi expulso por reclamações mais assintosas, mas foi após o fim da partida que a confusão se tornou o maior. Diego foi cercado por várias pessoas ligadas ao clube, e a tropa de choque precisou fazer uma barreira de segurança. No meio do tomulto, mesmo após o fim do jogo, o árbitro ainda expulsou o lateral Alex Santos e o atacante Ítalo. O presidente do Parnaíba, Batista Filho, foi outro a pressionar Diego, alegando que ele, acabou com o trabalho de um ano. Vários jogadores também reclamaram com a arbitragem, chamando de fraco, e pedindo respeito aos pais de família. Após cerca de 5 minutos de confusão, o tumulto se dissipou e o árbitro pode finalmente deixar o campo do Albertão, sob escolta. Confusão Piauí X Parnaíba Foto, o Enertito barra Globo Esporte ponto com Confusão Piauí X Parnaíba Foto, o Enertito barra Globo Esporte ponto com As reclamações do Parnaíba não se resumem ao pênalti marcado sobre Nil. Segundo Batista, o primeiro pênalti a favor do Piauí também não foi marcado corretamente, e ele reclama também de um lance ocorrido após o empate do Enjo Garrato. Segundo ele, ao 50, um jogador do Piauí tocou a bola com o braço dentro da área, mas Diego marcou apenas escanteio. Com o empate amargo desse sábado, o Parnaíba se manteve na quinta posição com oito pontos. O Tubarão pode ficar até três pontos de distância do G4, caso o 4 de julho vença o Autos na próxima quinta-feira, faltando duas rodadas para o fim da fase de classificação. Tchau!